Nada funciona neste país. Está tudo errado. Ninguém acredita em coisa nenhuma. São os mesmos políticos de sempre. Cuidado! Se qualquer um deles for eleito, nada mudará no Brasil. Esses candidatos tão ruins que mais da metade da população está imbecisa. Se o senhor pensa que algum desses candidatos vai endireitar o país, pergunte aos seus pais ou seus avós se alguma coisa mudou nos últimos 100 anos para quem é pobre. Nenhum deles vai fazer nada, porque estão todos comprovados até a alma uns com os outros. Não se é apenas um filme. Quando a sessão acabar, tudo continua antes. Ou o senhor duvida disso? Os candidatos mentem com tanto cinismo que parecem até dizer a verdade. São atores muito bons em um filme de patifaria, onde a miséria é a verdade e a promessa é a mentira. O senhor deve estar exausto. Que dificuldade para decidir. Quanta pavoseira, quanta mentira, quanta falsidade. O que eles querem não é consertar o Brasil, é conseguir o seu voto a qualquer custo para continuar no poder.